Sim, é verdade. E eles ficaram juntos muito tempo? É. Uma meia hora, uma hora e pouco, talvez até um pouco mais, né? Ontem, foram dar uma volta na praia. Na praia. Duas horas, senhores jurados. Duas horas passeando na praia. Fazendo o quê? Senhor Eovol, é verdade que poucos dias depois, o senhor Danilo Viana foi lá para buscar o seu filho e teve uma violenta discussão com a acusada? É. Senhor, eu parecia, eu estava um pouco distante, não dava para ouvir direito, mas lá de cima me parecia uma discussão. E depois da discussão, o que foi que aconteceu? Bom, o senhor Danilo pegou o garoto e partiu. E dona Dora? Dona Dora em seguida foi para o Rio de Janeiro. De cá? Não, não, senhor. Dona Dora saiu da casa a pé, andando. Senhoras e senhores, membros desse nobre conselho de sentença, as evidências falam por si mesmas. Se tudo estivesse bem entre o senhor Danilo Viana e sua esposa, é claro que ela teria voltado com ele para o Rio de Janeiro. Mas não, não foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque, na verdade, o senhor Danilo foi lá para acusá-la de traição e tomá-lhe o filho. E sabem o motivo? A charge publicada no jornal, a análise que o encobriu de vergonha a ele próprio e a toda a sua distinta família. E dona Dora? O que fez quando viu a charge? Quando viu a sua vida particular publicada no jornal? Agiu fria e cruelmente. Comprou uma arma. Foi à redação do jornal da vítima e deu-lhe três tiros no peito. Não foi à defesa da sua honra pretensamente ultrajada. Não. Porque tudo que estava publicado no jornal da vítima era verdade. Dora Tavares, Guiana, não tem honra alguma. Matou o jornalista Raul Noronha por vingança. Única e exclusivamente por vingança. Protesto concedido. A promotoria que se atém aos autos. Muito obrigado, senhor. A promotoria terminou, excelência. A defesa deseja fazer alguma pergunta à testemunha? Sem perguntas, excelência. Segundo o senhor promotor, a acusada sempre foi uma pessoa rebelde, voluntariosa e extravagante. Que absurdo. Deus te contate, misericórdia e me ajuda. Fazer com que a Dora seja condenada. Minha santa barra para a protetora da minha vida. Fazer com que a Dora pegue muitos anos de prisão. Me ajude, minha santa. Me ajude, confio em vós. A paz é cheia de graça, senhor. A paz é que me diga a sua vida. Jura dizer a verdade? Somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. O senhor Olegário é filho da vítima e vai depor apenas como informante. Senhor promotor, a palavra é sua. Obrigado, excelência. Senhor Olegário, poderia nos dizer em rápidas palavras como era seu pai, a vítima, Raul Noronha? Era um homem muito extremoso. Uma pessoa muito carinhosa, muito dedicada. Íntegra. Era um homem exemplar. E como profissional? O jornal, a análise é um dos jornais mais lidos da cidade. Eu acho que isso é suficiente para provar a sua competência, a sua dedicação profissional. O seu pai seria capaz de publicar algo que não fosse a verdade? Não. Garanto que não. Era um homem irreprovável. Um homem ilibado. Eu posso garantir que ele não seria capaz de publicar uma notícia que não tivesse um fundamento na verdade. Então o senhor amava o seu pai. Confiava nele e no seu caráter. Acima de tudo. Muito obrigado, senhor Olegário. Sem mais perguntas, velhíssimo. O senhor advogado de defesa deseja interrogar a testemunha? Sim, senhor Excelência. Senhora Olegário, é verdade que antes do crime, o seu pai sofreu um atentado em que quase morreu? É, ele foi ferido no braço, senhor. E por quê? Porque um louco entrou na redação e atirou nele. Esse louco era um homem de caráter que viu o seu casamento acabar devido às notícias publicadas pelo jornal da vítima. Senhor Olegário, o senhor tem consciência de que o jornal do seu pai, ele não desfrutava de boa reputação nos meios, digamos, mais austero da nossa sociedade? É mentira. É mentira. O meu pai não seria capaz de publicar em seu jornal uma só em verdade. Isso não é verdade. É verdade. Eu poderia apresentar várias testemunhas para provar e o jornal do senhor Raul Noronha não passava de um Pasquim sensacionalista. Mas eu creio não ser necessário, porque todos aqui, inclusive o júri, já tiveram a oportunidade de ler a análise nos tempos em que era dirigido pelo senhor Raul Noronha. E sabem perfeitamente que se tratava de um jornal que explorava os aspectos mais sórdidos de qualquer ocorrência, sem nenhum pudor de inventar infâmias, de criar intrigas entre uma pessoa de bem da nossa sociedade. E eu não vou me dar ao trabalho de discutir com o filho da vítima que, árdua e valentemente neste tribunal, tenta defender a memória de seu falecido pai. Eu protesto. O meu pai era um homem digno. O meu pai era um homem de caráter. Sem mais perguntas, Merevice. Ele tem tudo razão. Nunca foi um flor que se encherasse. E o jornal dele, então? O Alex vai depor. O Alex vai depor. Vado! Vado! Ô, Vado! Fala! Alô! Vado! Vado! Nada! Ai! Eu não tô ouvindo nada. Só tá dando estática. Ah! O que se passa? Está louco! O telefone não pode ficar livre! Clotilde, se comunica com você. Ah, vai você um pouquinho, Ludo. Deixa eu ficar aqui. P-P-Pero está louco mesmo! Vado retro! Que vá do retro! Evacue, evacue! Você tá aí, Vado. Meritíssimo. Como primeira testemunha, eu quero chamar para depor o senhor Alex Ferreira. Senhor oficial, faça entrar o senhor Alex Ferreira. Juro dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade? Eu juro. Silêncio. E que mais o senhor fez, além de brincar o carnaval? Eu fui para a Barra da Tijuca com minha esposa, a família dela é de lá. Saímos num domingo e voltamos numa quarta-feira. É verdade que o senhor visitou Dona Dora Tavares Viana durante esses dias? É verdade, sim, senhor. Eu fui visitá-la para saber se ela precisava de alguma coisa. Como todos sabem, não é mistério para ninguém. Eu sou muito amigo do senhor Francisco Viana. Vamos ouvir o que ele tá falando. Peraí, Torquato. Peraí que eu já vou ver. Peraí que o Alex não se comprometa. Que nada, Lulu. O Alex é muito esperto, você vai ver. Ele vai falar tudo direitinho, na bucha. O senhor Alex responde às perguntas do advogado de defesa. Doutor Cesario Campos Alvarenca. Ah, então o senhor é amigo da acusada. Aliás, eu e o doutor Chico Viana estamos começando uma sociedade. São amigos até hoje? Naturalmente, muito amigos. Alguma vez, antes ou depois de Dona Dora Tavares Viana se casar, o senhor teve algum envolvimento amoroso com ela? Não, excelência. Nunca. O senhor pode fazer essa afirmação novamente para que o júri ouça bem? Sim, naturalmente. Eu gostaria de dizer a todos os jurados aqui presentes que nunca tive nenhum laço com Dona Dora Tavares Viana a não ser o de mais pura amizade e profundo respeito por toda a família Viana e, principalmente, por seu marido, Danilo Viana. Quer dizer que o desenho publicado no jornal Análise insinuando um afer seu com Dona Dora Tavares Viana é calunioso. Absolutamente calunioso. O jornal do falecido só escrevia mentira e todos já estão fartos de saber sobre isso. Senhor Alex, limite-se apenas a responder as minhas perguntas. Claro, excelência. Me desculpe. Toda semana, o jornal Análise publicava um escândalo sem medir as consequências. Mas naquela semana fatídica foi a vez da família Viana e do senhor Alex Ferreira seriam escolhidos para estrelar mais uma infâmia da imaginação do senhor Raul Noronha. Mas, Dona Dora Tavares Viana teve a coragem de se levantar contra aquela indignidade e procurar o senhor Raul Noronha para explicações. Mas, se vendo maltratada e ainda mais ofendida e criticada mais do que já fora pelo jornal, Dona Dora Tavares Viana perdeu a cabeça e atirou em legítima defesa de sua honra. Dona Dora Tavares Viana lavou sua honra e mais que isso fez um bem para a sociedade livrando-nos de um câncer que nos curruía por dentro. É só, excelência. Muito obrigado, Sra. Ai, 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 ai. Eu não aguento mais essa espera inferniza, né? Calma, Letícia. Só resta a nós. Não pode demorar muito mais. A gente, muito mal, podia servir alguma coisa com champanhe gelado de canapés. Sra. Letícia, por favor. Será que você não pode parar de matraquear só um segundo? Por favor. É assim que você fala com sua mãe? Deixa, Letícia. Está nervoso. muito mais por você e com razão. Quando o senhor conheceu Dora Tavares? Por volta de 1930, quando Dora veio de Santos, se eu não me engano, Dora foi morar perto de mim na Praça Onze. Praça Onze? Sim. Um lugar não muito recomendável, não? É um lugar muito pobre, mas de gente muito decente. É verdade que o senhor e a acusada foram coroados no carnaval daquele mesmo ano de 1930 como o rei e rainha da Cananga do Japão? Cananga do Japão, senhoras e senhores jurados, é o nome de um cabaré situado na Praça Onze. Isso é verdade, senhor Alex Ferreira? CINEMA A CINEMA A CINEMA A CINEMA A CINEMA Absolutamente não. Cananga do Japão nunca foi um cabaré. É uma sociedade familiar dançante carnavalesca. É um lugar de muita alegria, de muita ordem. Não obstante, tornaram-se íntios. Não, senhor promotor. Somente nas pistas de dança, onde formávamos um belíssimo par. E... Dora sempre foi muito discreta. E uma pessoa muito comportada. Discreta. Rainha de uma sociedade dançante. Discreta. E o senhor quer nos convencer que como seu parceiro, nunca tentou um envolvimento um pouco mais íntimo, digamos assim, com a ré. Digamos assim, senhor promotor, que quando ela era solteira, tentei, sim. Tentei, mas Dora nada quis comigo. Eu fiz de tudo. Dora não me quis. Danilo chegou antes e conquistou seu coração. Depois fiquei amigo da família Viana. Aliás, já era amigo do doutor Chico Viana antes disso tudo acontecer. Ah, compreendo. Tudo em família. Mas o senhor confessa que tentou namorar a acusada. Só quando a acusada era solteira e digo mais, ela não quis acusar Muito obrigado. Muito obrigado, Alex Ferreira. Não tenho mais perguntas, meu tio. A testemunha está dispensado. A testemunha está dispensado. Escuta aqui, eu vou ter que voltar para o julgamento porque pode ser que o promotor ou o juiz perceba alguma coisa. Tá, eu estou de olho em vocês, mas antes eu vou até o toalete, tá? Dudu, espera vocês. Grotilde, fala alguma coisa. Ah, estamos transmitindo na íntegra. O toalete, você quer ser o toalete? Eu quero chamar para depor o senhor Alfredo Lima, desenhista do jornal Análise. Senhor oficial, traga a testemunha. Que danado esse Alex, mentiu direitinho, na bucha. Ai, gente, eu não aguentei mais ficar lá em casa sozinha. Como é que é? O desenhista já começou a depor? Já, já, vai começar agora. Vocês viram como o Alex é safado? Teve a coragem de dizer que só deu em cima da Dora quando ela era solteira. Como se não desse até agora. O Alex sempre quis a Dora, ela que nunca quis o Alex. É, isso é verdade, de certinho. Eu sei. Eu sei, vocês não precisam ficar repetindo isso para mim, não. É por isso que eu não aguento ficar sozinha lá em casa. eu fico me coçando toda. Não, Alex é... Meu Deus, essa mulher tem que ser condenada. A mulher não exagera, né? Ela matou um homem, Torquato, ela tem que ser condenada. Ela matou um homem em defesa da honra. Que honra? Em defesa da sua própria honra. Que diabo que a gente não consegue ouvir duas palavras. Essa transmissão está muito ruim. Dudu tinha que estar lá chefiando isso. Que coisa. Eu trabalhava na análise há seis meses. E nesses seis meses, quantos escândalos o senhor desenhou? Pelo menos um por semana, aos domingos. O senhor Noronha achava que era o melhor dia para se publicar uma charge picante. queima mais que um rastilho de pólvora. Era o que ele dizia. O senhor pode repetir isso, por favor? O senhor Noronha dizia que o domingo era o melhor dia para se publicar uma charge picante. Obrigado. Deletíssimo. O senhor Danilo Viana, por favor. Senhor oficial de justiça, traga o senhor Danilo Viana. Senhor Danilo Viana, o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade? Juro. Hanna, chegou. Olha aqui. Henrique, mas isso é uma pequena fortuna. Bom, não dá para financiar uma revolução, mas dá para começar. Olha, o Jorge vai ficar tão feliz quando souber que você já recebeu o dinheiro. E logo, logo, os camaradas do Comitano vão estar aqui. E nós vamos fazer a revolução. Ana, logo, logo, o Brasil, a América Latina inteira vai ser comunista. a América Latina inteira Eu volo, eu volo, eu achei que está fácil. O que é isso? É dinheiro? Não, mamãe, são títulos. Não, é dinheiro. É dinheiro. De fora? É dinheiro. Onde você arranjou isso, Henrique? É dinheiro do partido, Ana. Ana, você também está nesse partido? Estou sem senhora, mãe. Ai, A Dora sempre foi uma esposa fiel. Eu nunca tive nenhum motivo para ter qualquer suspeita sobre ela. O senhor ama a sua esposa? Perdidamente. E continua casado com ela apesar de todo o escândalo? Claro que sim. Eu jamais me separaria da Dora. a menos que ela quisesse. Como veem, senhoras e senhores? Um casal alegre, feliz, jovem, uma família ilibada, honesta. e de repente uma infâmia se abate sobre eles. Levando Dona Dora Tavares Viana a matar uma pessoa e a sentar no banco dos réus para defender a sua honra. uma tragédia provocada uma tragédia provocada por um jornalista mal-intencionado que quase acaba com esse casamento. Mas ele vai sobreviver porque entre Dora Tavares Viana e o senhor Danilo Viana existe um sentimento maior. O amor. eles nunca trairiam um ao outro. E nunca trairão. É só, Excelência. Ah, Chico, eu não posso mais. Paciência. Senhora Letícia Viana. É que enfim. Agora, como é que eu estarei? Vou me sentar lá, não é, Chico? Pelo amor de Deus, Letícia. Por quê? Isso é hora de se maquiar, Letícia. Não tô me maquiando. Chico, eu tô te perguntando agora. Eu estou horrorosa. Tô bem? Letícia. Veja lá o que você vai dizer, hein? Vou falar muito bem da Dorinha. Que loucura, minha filha. Que loucura. Ele levou o meu filhinho, mamãe. Ele tirou o Antônio de mim. Eu sei. Eu sei. Mas matar um homem... A gente não tem esse direito. Não importa o que ele tenha feito. É uma criatura de Deus. Criatura de Deus. Um homem que não tem escrúpulos. Que não tem decência. Um homem cujo único prazer é... Destruir o que há de mais belo. Um homem que só faz arruinar a vida das pessoas. Ou só acha que são uma criatura de Deus. Não, não do Deus que o amo e respeito. E então? Representei bem o papel de marido feliz? A senhora, então, gosta e confia em sua nora. Senhora advogada, é mesmo indispensável esse meu depoimento? Dona Letícia, a senhora foi arrolada entre as testemunhas. E tem a obrigação moral de declarar a verdade. Perfeitamente. Muito bem. Começo, então, por lembrar que Dora Tavares, ao chegar ao Rio de Janeiro, foi trabalhar como dançarina do tal Cananga do Japão. Um lugar pouco recomendável. Acreditamos. E se tornou partner, então, de Alex Ferreira. Partner de salão. Acreditamos todos. Então, meu filho a conheceu. Tomou-se de tal paixão que foi impossível combater o casamento. Ele é um grande corredor, é um grande campeão, e atrai o interesse de várias mulheres. A nossa Ré, não resistindo a uma crise de ciúmes, já com o filhinho. A nossa Ré, que é boa mãe e esposa, excelente, foi tomar umas férias em nossa casa de praia para repensar sobre esse casamento. Segundo o nosso caseiro, lá, nesta casa de praia, esteve o senhor Alex Ferreira. E passearam juntos pela praia durante algum tempo. Repito que Dora Tavares é boa mãe, excelente esposa, meu amigo indigitado, Raul Noronha, diretor daquele jornal tão escandaloso, não sei como descobriu o fato, ou soube-os juntos, e fez uma charge feliz, uma brincadeira a respeito do assunto. E Dora, que é uma excelente esposa, tomou-se de tal cólera que impensadamente conseguiu uma arma, foi até o jornal e abateu a tiros o seu diretor, tornando-se, pois, uma assassina. Mas repito que ela é boa mãe, é uma esposa dedicada. Talvez tivesse seguido o exemplo do seu pobre pai, porque, querendo defender a moral de seu filho, Dora, agiu exatamente como ele. Ele também, depois de ir à falência, dirigiu um tiro, ou alguns tiros, contra a sua própria pessoa, para defender a moral da família. Letícia, por favor, não foi isso que combinamos. Há um momento, eu... nisso tudo, eu quero deixar bem claro que eu estou aqui, cumprindo uma palavra que dei ao meu filho, ao meu marido, ao senhor advogado de defesa. E repito o que disse reiteradas vezes, que Dora Tavares é uma boa mãe, tem uma esposa dedicada. Chega. Meritíssimo, eu não tenho mais perguntas. Mas a promotoria tem, senso. Já está vendo, eu não gosto de autorização. Dona Letícia, pelo que nós pudemos compreender do que a senhora disse até agora, a senhora acha, então, que Dora Tavares Liana, sua nora, traiu seu filho com Alex Ferreira? Pelo amor de Deus, como o senhor pode ter entendido uma coisa dessas? Não temos provas. Temos? Repito e quero que conste nos autos que compareça aqui, à barra deste tribunal, para dizer que Dora Tavares é boa mãe, esposa muito dedicada. Não tenho mais perguntas, Meritíssimo. Posso me retirar? Minha senhora, a senhora tem que assinar o seu depoimento. após o impacto do depoimento de Dona Letícia Viana, agora começa a depor o senhor Francisco Viana. Rádio Carioca, no esforço de reportagem, leva ao ar a transmissão do julgamento da senhora Dora Tavares Viana. PRG5 Rádio Carioca, a rádio que vem para revolucionar o Rádio Carioca. Oi, Eva. Você já está aí, não tinha ouvido você entrar. Agora vai depor o Dr. Chico Viana. Ai, 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 ai. Dona Letícia falou tão mal de Dorazinha, coitada. Tão mal. Por que você tem? Nada. Nada. Estou preocupada com Dora, com o julgamento. Ficou todinha de auxilinha. Como está correndo tudo? Ah, estava indo muito bem até o depoimento de sogra. Aquela mulher deve ser uma jararaca. Ai, ai, ai. Mas se você está tão preocupada com Dorazinha, por que você não fica aqui? Escuta comigo. Depois você me conta o resultado. Eu estou com muita dor de cabeça. Senhor Francisco Viana, o senhor concorda com sua esposa quando ela diz que não confia em Dora Tavares Viana? Perdão, o senhor poderia repetir a pergunta? Pois não. Senhor Francisco Viana, o senhor concorda com sua esposa quando ela diz que não confia em Dora Tavares Viana? Ela disse isso. Eu acho que ela está enganada. A Dora é uma moça muito digna, correta. A verdade é que minha esposa sempre mimou demais o nosso filho. E desde o início relutou em aceitar a Nora. era uma implicância que eu só poderia classificar de gratuita. O fato é que as duas nunca se deram bem. E quanto ao caráter de Dora Tavares Viana, o que é que o senhor me diz? Dora é uma moça Dora é uma moça de caráter, honesta, delicada, gentil. Enfim, é uma Nora que qualquer sogro gostaria de ter. Eu gosto muito dela. e quanto a essa charge que saiu do jornal, o senhor Noronha é uma charge caluniosa, desprovida de qualquer fundamento. É uma mentira ignóvel do senhor Raul Noronha. Eu o conheci muito bem. Esse, sim, é um homem que não tinha o menor caráter. Eu posso lhes assegurar que Dora sempre foi uma esposa dedicada e fiel ao meu tempo. E continuará a ser. Eu espero por muitos anos. Estão vindo, seu pai? Depois dizem que sou eu a cínica da família. Sente-se, mamãe. Por outro lado, as declarações prestadas pela ré na polícia e em juízo são totalmente contraditórias. Fala-se que foi a honra ofendida da acusada que a levou a cometer o crime. Mas, não. O intuito claro e indiscutível foi matar o jornalista Raul Noronha, o que foi feito fria e premeditadamente, senhoras e senhores. Droga, será que isso não acaba nunca? O julgamento é assim mesmo, Lisete, uma falação danada. E dos dois lados. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Desculpa. O promotor agora ataca a família da acusada. Que absurdo. A família da acusada. Lembra de seu pai? Lembra de seu pai? Que cometeu suicídio. Que cometeu suicídio. Deixa aqui. A acusada não está sendo julgada apenas por seu ato. Mas por toda a sua família, senhoras e senhores ouvintes. Uma acusação falha do início ao fim do senhor promotor. O que armou o braço de Dora Tavares de Ana não foi a defesa da sua honra pretensamente ultrajada. Não. Foi o ódio. foi a vingança. Foi a vingança. A fria vingança que é equipar aos criminosos natos. Aqueles que não hesitam um instante sequer em consumar os seus cruéis desígnios. Mesmo diante da viúva e do ófão que daí adiviriam. O que mais, senhoras e senhores? Eu preciso dizer para pedir. Para exigir a condenação da ré. o que mais? Que barulho era desgraçada. Eu não estou ouvindo nada. Ai, eu devia ter ido ao julgamento. Titica! A causa que defendo é, antes de tudo, social. Sinto, através da voz autorizada da imprensa e do murmúrio criptante da opinião pública que em todas as horas confortou a poetisa Dora Tavares Viana. Mais uma vez o jornal Análise entrou no recesso de mais um lar desencadeando lágrimas, perfídias, insídias, discórdia, intranquilidade, na avidez insaciável do escândalo, perturbando a paz da família carioca. Atingida pela calúnia e tomada de grande desespero ante o atentado moral de que foi vítima, Dora Tavares Viana procurou Raul Noronha na esperança de que o mesmo retificasse a infame e a sacada mas de balde. A recepção foi fria e silenciosa. Apenas um olhar cínico, desrespeitoso e arrogante. Encontram-se nos altos eloquentes provas de que Dora Tavares Viana sempre manteve uma conduta social irreprochável. Desde o tempo de escola normal, seus hábitos e costumes são irrepreensíveis. Sua família, por sinal, uma das melhores Dora Tavares Viana com seu marido constitui um casal exemplar, paradigma da felicidade conjugal. Morando em companhia de seu sogro, Dora Tavares Viana veio conhecer a felicidade completa. É, a felicidade completa. Análise, análise, análise. Como ecoa mal esse nome em nossos ouvidos? Quantas recordações dolorosas, quanto sofrimento evoca. a própria história pessoal de Raul Noronha registra inúmeras punições que lhe foram aplicadas por suas vítimas. Uma delas, até bem recente. Tudo estava a indicar uma tragédia próxima e inevitável. Uma tragédia em que a verdadeira vítima é aquela que ali está. Dora Tavares Viana. E mais que ela, a própria sociedade, vocês mesmos. Devo salientar aos senhores membros do conselho de sentença a responsabilidade de decidirem a causa em nome da coletividade. Devolvendo a Dora Tavares Viana a liberdade. Integrando-a no convívio social onde conquistou um lugar de destaque pelos seus dotes intelectuais e qualidades morais de filha órfã e mãe extremosa. Assim, a absolvição da ré se impõe como um ato da mais séria justiça e em desagravo à sociedade inteira. Tenho dito, excelência. O conselho de sentença vai agora se reunir na sala secreta para deliberar. de ser absolvida por maioria de votos. Senhoras e senhores, absolvida! de ser maldição! Ai, que ódio! Essa mulher agora vai atrapalhar a minha vida de novo? Vila, a oitava vítima desde o carnaval e todas iguaizinhas, iguaizinhas, iguaizinhas. é que o assassino é o mesmo, chefe, o tarado do mangue. Mas será que com toda a polícia atrás dele a gente não vai conseguir pegar esse tarado? É que o homem é esperto, ataca sempre quando não se espera. Nós temos que conseguir prender esse tarado. Deve ser um louco, chefe, não regula direito. Pira, você tem que aprender uma coisa, os crimes mais difíceis são aqueles que o assassino não deixa nunca uma pista porque em geral esses loucos são pessoas normais durante o dia. São pessoas fiosas do seu dever, tem uma família constituída, agora de noite se transformam num monstro capaz de fazer uma coisa dessa. Vamos lá, vamos mandar abrir essa coisa. Vamos lá. Vocês já estão cansados de ver, é, 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 não vinha mesmo, mas nós nos retiramos do julgamento antes do final e entre ficar em casa com a Letícia e vir trabalhar. Eu preferi vir trabalhar, é óbvio. Chico, doutor Chico, acaba de dar no rádio que a dona Dora foi absolvida. Ótimo, ótimo. Isso quer dizer que o depoimento da sua mãe não influenciou os jurados. É, e isso porque o senhor a desmentiu, não é? É, mas de qualquer maneira, o depoimento da Letícia é muito comentário, vai dar muito pano pra manga, isso é tudo que nós queríamos evitar. Mas enfim, ah, Rosa, essa é a minha filha Silvia. O que você trabalha, ela vai trabalhar conosco a partir de hoje, auxiliar de administração. Ó, auxiliar de administração, gostei. Já vai começar, Rosa, leve a Silvia pra conhecer o pessoal da administração. Claro. E depois, diga o gosto pra vir até aqui que eu preciso dar umas instruções aí. Sim, sim. Pai, muito obrigada. O senhor é um amor. Pode ter certeza que eu vou fazer o possível e o impossível pra ser fantástica. Na minha família, você é a única que ainda me dá alegrias. Eu... oi, Oi? Você ouviu? Até Daisy me ligou, ouviu também. Absolvida. Eu sei. E sabe também o que isso quer dizer? O menino volta pra ela, ela vai ter uma boa casa, uma boa mesada, como se fosse uma separação amigável. É. Como a senhora vê, dona Letícia, esse depoimento infeliz que a senhora prestou lá no tribunal só serviu pra me desmoralizar, mais nada. Meu filho, pelo amor de Deus, não foi essa a minha intenção. Eu tentei desmoralizar a Dora, não você. Mas tudo que a senhora conseguiu foi me expor ao ridículo. Onde é que você vai? Eu vou me divertir um pouco, pra ver se eu consigo esquecer essa palhaçada toda. Eu posso? Entenda que o que eu fiz foi para o seu bem. Para o nosso bem. Nosso bem. O que eu fiz foi para o seu bem. O que eu fiz foi para o seu bem. Vem, Vandor, vem, elas estão chegando. Vem, vem. Ai, que bom. Claro, doutor. Não, é claro. Eu aceito, é evidente que eu aceito, doutor. Uma promoção é sempre uma promoção, doutor. Delegado titular, claro. Amanhã vai ser a cerimônia de posse. A hora que o senhor marcar. Perfeito, doutor. Claro, mais do que perfeito. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. É verdade, doutor. Obrigado. Passei a mesa. Finalmente saiu a minha promoção. Mais do que merecida, aliás, diga-se de passagem. O senhor merece, chefe. O senhor merece. Aceita, doutor. Obrigada, Isaura. Dora, nós estávamos todos torcendo por você. E com a graça de Deus, ela está aqui. Finalmente, esse inferno terminou. Pantanal, hoje, nove e meia da noite. Enquanto você precisar, eu quero que você fique aqui conosco. Passe uma esponja no passado. Nós somos a sua família. Eu sei disso, tio. Hoje, eu obtive essa prova. Nós somos realmente uma família. Para mim, seria ótimo ficar aqui durante algum tempo até resolver o que é que eu vou fazer da minha vida. Epiloga tem razão. Teremos muito prazer em recebê-la de volta. Amanhã mesmo, eu vou procurar o doutor Cesario. Eu quero resolver a convicção do Antônio o mais rápido possível. Você foi absolvida, eles vão ter que devolver a criança. Nesse dia, eu faço questão de estar lá. Só pra ver a cara da Dona Letícia. Bom, você é quem vai criar seu filho. Você. Depois da tempestade, vem a bonança. Não é assim que dizem? Você vai ter muita sorte, minha filha. Eu vi nas estrelas. A Brigida deu o futuro noção. Mas tá tudo lá escrito. É só querer ler. Seu destino é de muito sucesso. A sua estrela é muito forte. Ela vai começar a brilhar novamente. Tomara que você tenha razão. Dora? 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 Que bom te ver. Mas pra onde você tá indo? Eu vou me casar no Paraguai. Com caveirinha. Eu não acredito. Pois pode acreditar. Ai, adora. Eu sei que ele é muito mais velho. Eu sei que ele é um bandido. Mas... Mas eu adoro ele. Ai, muito. Muito. Então vá. E realice seus desejos. Toda sorte do mundo pra você, Antônio. Pra você também. Nada. 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 Boa viagem, não dá? Obrigada. Toda sorte do mundo pra você. Bom, e você cuide bem desse neném, tá? Do nosso sobrinho. Bom, madrinha. A senhora não vai me desejar boa sorte? Claro que vou. Deus te abençoe, madrinha. Como minha filha. Tudo que eu quero é a sua felicidade, Maria. É só isso que eu quero, minha filha. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Não pode ser seja feliz. Romandade. Vamos bem. Outras voltas. C'est la vie. Então nós nos encontramos amanhã. E não esqueça de mandar o seu Romand Schizinger para o Brito Milagre. Ah! Amanhã, hein? Shalom, Mazutof, Hanam. Shalom, Hebe. Shalom, shalom. Pronto. Tudo resolvido. Amanhã vai ser a cerimônia da circuncisão. Lá na casa do seu pai. Ai, papai vai ficar tão orgulhoso com o Brito Milho do seu neto. Do nosso filho. Oh, meu amor. Você tem sido tão amoroso, tão generoso, deixando que eu desse o nome do meu avô para o nosso filho. Não é essa a tradição? Eu amo tanto você, Hannah. Sabe que você está me parecendo um autêntico judeu? Mas eu sou um autêntico judeu. Meu amor por você me transformou em um judeu. Eu acho que não está querendo mandar. E não vou rassom amanhã? Isso é muito bom, é muito bom. Amanhã mesmo eu vou transferir todo o meu dinheirinho para cá. É tão bom ter você aqui, Eduardo, tão bom. Eu me sinto como se tivesse tomado uma surra. E não é para menos. Enfrentar um julgamento. Mesmo sendo absolvida, ou minha filha, deve ter sido um horror. O que importa é que você está livre. E está aqui com a gente de novo. É. Agora é começar a vida nova. Vida nova. Isso mesmo, querida. E daqui a pouco, todo mundo vai esquecer tudo o que aconteceu. Você vai poder viver em paz com seu filho. Não é, Zé? Tenho certeza. É o que eu espero. E agora é quando você está飯 com seu filho, E aí Eu vou fazer o que eu sabemos agora mesmo. E aí E aí E aí E aí E Olha, Dudu, ela vai voltar a morar na tensão. E você, está pulando de alegria. De alegria, é. Alex, eu não estou gostando do que você está fazendo com a minha amiga, não, viu? Encheu ela de filho e agora vai abandonar, não vai, não, senhor. Que isso, reitinha. Lisete é a mulher do coração, mulher que eu amo, amiga, companheira. Boa varideira, não é? É. Agora apaixonado mesmo, eu sou é pela Dora. Sempre fui e sempre foi sendo. Será que a Dora vai voltar a frequentar a Cananda? Ah, quem sabe ela não quer voltar a trabalhar na chafelaria, né? Que aí vocês ficam juntos, nunca mais se separam. Toma vergonha, Alex, Vera, que você tem mulher e dois filhos e meio pra criar, safado. Ela agora é famosa, reitinha. Vai ficar todo mundo de olho nela, não é, Dudu? Não é, Dudu? Agora, que a Dora não consegue viver sem mim, isso não consegue. Não consegue. Gê, vô, mãe. Gê, vô, mãe. Gê, vô, mãe. Salud, peixeira. É, pois, pai. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 É? O que 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 é?